Os vencedores do primeiro prêmio ACI, o SESC de Jornalismo, foram divulgados durante cerimônia realizada no auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. Promovida pela Associação Catarinense de Imprensa, em parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a primeira edição do prêmio contou com 357 reportagens inscritas. Participaram ao todo 167 jornalistas e 40 estudantes de jornalismo, abrangendo todas as regiões do Estado. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro, além de um troféu. Na categoria áudio, o primeiro lugar ficou com a reportagem A Cifra Fantasma, veiculada pela rádio CBN. Na categoria Cooperativismo, a reportagem Estado de Cooperação, da Pperia FM, foi a vencedora. Já na categoria Fotojornalismo, venceu o trabalho O Lixo do Luxo, publicado pela UOL. Na categoria Jornalismo Universitário, o primeiro lugar ficou com a reportagem Camadas Invisíveis, o tráfico de pessoas no cultivo de cebola em Santa Catarina, produzida por estudante da UFSC. Na categoria Jornalismo Visual, o vencedor foi a produção Assalto ao Trem Pagador, da NSC Total. Na categoria Texto, o destaque foi a reportagem De Volta para Casa, publicada pelo Diário Catarinense. E na categoria Vídeo, o primeiro lugar ficou com a reportagem A Pandemia e a Fome em Santa Catarina, veiculada pela SCC SBT. Durante a cerimônia, também foi anunciado o Prêmio Especial do Júri, concedido a pessoas ou instituições que se destacaram na defesa do jornalismo e da liberdade de expressão. A homenagem, em memória, foi entregue para a viúva do professor, pesquisador e jornalista, Nilson Laje. A primeira edição do Prêmio ACI Osesc de Jornalismo reuniu dezenas de jornalistas e representantes de várias entidades. Os dirigentes da Associação Catarinense de Imprensa e da Organização das Cooperativas de Santa Catarina reforçaram a importância da premiação. É um marco na história da ACI e esse prêmio tem uma característica muito importante e diferente. Esse prêmio não tem temática, então ele é um prêmio que visa valorizar a reportagem, o repórter, o profissional que está na linha de frente da notícia. Quando as pessoas falam do jornalismo profissional que está desaparecendo, não é verdade. O jornalismo profissional, as fontes profissionais vão continuar sendo a referência do jornalismo. Não adianta mídias digitais apenas isso, ou blog, tudo isso é importante, mas a mídia oficial é fundamental. Nós tivemos uma surpresa positiva, mais de 300 participantes. Para nós foi muito importante o cooperativismo de Santa Catarina, acho que deve muito ao jornalismo do Estado de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, também prestigiou a cerimônia de premiação e destacou a importância do jornalismo. A ACI é uma associação antiga, que volta a ser hoje mais ainda lembrada, talvez a mais antiga do Estado de Santa Catarina, junto com o Alcesc, nesse momento aqui, de homenagem, juntando o jornalismo com o cooperativismo, duas instituições que têm o meu respeito, que têm o meu reconhecimento, e eu tenho certeza que têm o reconhecimento de toda a população. A importância das informações, a importância do conhecimento, a importância que tem a informação para as pessoas que precisam dessas informações, na divulgação de todas as ações que acontecem dentro do Estado e dentro do país.